Olá, começa agora mais um programa da TV Craya Minas. Nesta edição você vai conhecer na cidade de Oliveira a Sala Memorial Lourenço Baeta Neves, em homenagem ao primeiro presidente do Conselho. Vai ver como foi a Conferência Nacional de Direito, Construção e Infraestrutura, que aconteceu em Belo Horizonte. E ainda, lançada a cartilha da Câmara Temática de Mobilidade Urbana do Conselho, que pode ajudar muito na elaboração de projetos nesta área. E tem muito mais, o programa está só começando. Crescimento urbano desordenado, falta de planejamento de infraestrutura, lei de arbitragem, insegurança jurídica. Qual a relação disso tudo e qual a importância dessa discussão para a sociedade? Para esclarecer estas e outras questões relacionadas ao assunto, Craya Minas, OAB e IBAP promoveram em Belo Horizonte a primeira Conferência Nacional de Direito, Construção e Infraestrutura. Confira. Na conferência, palestras magnas e três painéis com temas voltados para a segurança jurídica, para o desenvolvimento da infraestrutura e construção. Entre o público reunido no auditório do Craya Minas, profissionais de direito e da área tecnológica. No primeiro painel, Operação Urbana, impactos na construção civil, os palestrantes falaram sobre as limitações administrativas na hora de construir. Impactos sobre o meio ambiente, desapropriações e áreas saturadas, com consequente diminuição do potencial construtivo. Nos últimos anos, muito se investiu em obras públicas no Brasil, principalmente por causa da Copa do Mundo e das Olimpíadas. Mas os atrasos nas construções ganharam destaque. Problema este debatido em um dos principais painéis da Conferência Nacional de Direito, Construção e Infraestrutura. O tema foi debatido no segundo painel. Liderado pelo presidente do IBAP-MG, Frederico Correia Lima, que falou de números preocupantes em relação ao atraso de obras públicas no país. Um levantamento recente do TCU, ele indicou que 400 obras estavam atrasadas, mas ele tem certeza que há um outro número muito maior de obras paralisadas e que ele não tem esse quantitativo. Então, há necessidade de uma organização administrativa para definir esse quantitativo para depois ir a fundo na questão da causa dos atrasos, o que é muito importante. O ministro Carlos Mário da Silva Veloso, que foi presidente do STF entre 97 e 99, também falou sobre a necessidade de se investigar questões de atrasos e interrupções de obras públicas. Tem surgido problemas depois, por exemplo, de aprovado um projeto, depois de ter efetuado gastos imensos, pode surgir um embargo. Então, isso deve ser realmente questionado, posto em discussão, justamente para que se evite isso, para que se evite esses grandes prejuízos que muitas vezes a empresa sofre. Também esteve presente na conferência Francisco Maia Neto, presidente da Comissão de Direito da Construção da OAB-MG. Ele falou da importante parceria, principalmente da Justiça com a Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas. Nós temos aqui um universo enorme dentro do sistema com fé a CREAS de pessoas que poderão prestar seu serviço, bem como nas perícias que ocorrem nas arbitragens. Mas, estando dentro do CREA, eu vejo isso como a seriedade do órgão e a capilaridade que ele pode fornecer, fazendo chegar a lugares que a arbitragem ainda não chegou. Por fim, foi apresentado o painel, os reflexos da lei anticorrupção no mercado da construção. Os palestrantes aproveitaram para falar sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas e fizeram questão de reforçar que o cidadão também é um fiscalizador do poder público. Para os participantes, a conferência foi uma boa oportunidade de aprofundar mais sobre temas importantes e cada vez mais frequentes. O CREA é uma instituição de respeito e credibilidade no mercado e que realmente pensa, está pensando em prevenção de conflitos. Embora nós tenhamos a questão da insegurança jurídica, que é o tema central do nosso evento, a nossa busca é por trazer a segurança jurídica. E essa segurança jurídica vai vir a partir do momento da sinergia entre a área da engenharia e do direito. Para falar um pouco sobre a importância desta conferência e também sobre os primeiros procedimentos de arbitragem da Câmara de Mediação e Arbitragem do CREA Minas, eu recebo no estúdio o presidente da CMA, engenheiro civil, Clemansu Chiab. Clemansu, prazer tê-lo aqui. Prazer. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre essa conferência e a importância dela para os dois segmentos, tanto a OAB como o CREA Minas. Pois é, a conferência nossa teve o objetivo de debater justamente a importância do direito à construção e infraestrutura e a interligação entre eles. Foram debatidos temas como a insegurança jurídica dos nossos empreendimentos, das obras públicas principalmente. Debatemos também sobre os atrasos de obra no Brasil e o que a gente pode fazer junto com os advogados e com os profissionais do direito, juízes, o que a gente pode fazer para melhorar isso. Trabalhamos também sobre a ótica da Operação Urbana Estruturada de Belo Horizonte que está mudando, ainda não mudou, mas está mudando uma forma até de construir, de viver em Belo Horizonte. E, finalmente, uma fala sobre a nova lei de arbitragem que está sendo feita, foi feita pelo ministro Luiz Felipe Salomão e uma lei nova que está modificando a lei atual e trazer novas vantagens ainda e maior segurança do uso da arbitragem para resolver os conflitos, principalmente da área de engenharia, que são os grandes conflitos e os mais complexos. Pois é, e é importante, mais importante ainda, porque às vezes há um impasse do lado da OAB, no caso das leis e na casa da engenharia também, às vezes ficam obras paradas, às vezes os investidores não sabem o que vão fazer, no caso você me citou anteriormente sobre problemas florestais, por exemplo. Então, conversando todo mundo ali, essa oportunidade esclarece mais o que fazer. É isso, a importância é que a gente possa trabalhar junto, tanto da engenharia, os profissionais da engenharia e da agronomia, junto com os profissionais do direito, nós temos muito a somar em prol de uma melhoria nos investimentos, principalmente, na segurança dos projetos de construção e de infraestrutura que estão sendo implantados em Minas Gerais e no Brasil. E é problemático mesmo, às vezes a gente ouve falar de projetos que estão parados, aí as empreiteiras, as construtoras estão aguardando isso e aí fala de morosidade na lei. Então, quer dizer, esse problema é um problema atual. É um problema atual. A gente pode começar uma obra, pode começar uma indústria, uma obra de uma indústria, uma obra pública de infraestrutura, e no meio do caminho tem uma paralisação por alguma divergência, qualquer que seja. E isso ir para o judiciário e aí não existe a data de fim. Existe a data de começar, mas não se sabe quando vai terminar isso. E um investimento grande, muito dinheiro aplicado na indústria que está deixando de produzir ou numa obra pública que está deixando de servir a população, fica parado esperando uma solução que não tem fim. Então, a gente trabalhando, estudando e debatendo principalmente esse assunto, nós podemos trazer soluções e propor também ao poder público, principalmente, soluções que possam agilizar isso e que possam tornar os investimentos no Brasil mais atrativos e que quem realmente se dispôs a colocar seu dinheiro vai ter segurança de que o empreendimento dele vai ficar pronto. Vai andar. Que a obra pública vai ficar pronta e que vai ter solução, vai ter resposta. Agora, você falou anteriormente sobre a arbitragem, né? E a CMA começou os primeiros procedimentos de arbitragem. O que você faz um pouquinho para a gente sobre isso e também a importância disso para os engenheiros, para as construtoras, como é que funciona a arbitragem? Pois é, a CMA tem mais ou menos um ano e meio de vida e, para nossa surpresa, já apareceram os primeiros casos. Não vou nem falar que é o primeiro, porque foram vários no primeiro momento. A gente começou com uma conciliação, que é uma forma de evitar o problema, mas muitas vezes a gente não consegue resolver o problema todo só conversando. A gente resolve muitos pontos dele. O sucesso na nossa conciliação é fantástico. A gente tem um resultado excelente, mais de 80% dos casos resolvidos de todo mundo. Isso aí não virou processo de justiça. E a arbitragem, na verdade, é uma alternativa ao próprio judiciário. Enquanto na conciliação e na mediação, que são os outros dois serviços que a gente oferece, as pessoas acordam entre elas, ou seja, o acordo é feito por elas, a solução é feita por elas, elas compõem. Na arbitragem existe uma terceira pessoa ou um tribunal, composto de três, que vão julgar o caso como um juiz. Mas é um tribunal de várias pessoas, tem um julgamento diferente do que quando é de uma pessoa só. E aí o resultado disso é... E o resultado é legal. É legal, né? O mesmo valor do julgamento feito no judiciário. Não cabe recurso, muito rápido, e com a vantagem as próprias partes podem escolher a forma como isso vai ser feito. Então não existe uma regra, tipo um código de processo civil, as partes podem escolher os prazos que precisam, como vão ser produzidas as provas, qual prazo que os árbitros vão ter para soltar a sentença. Então as próprias partes em comum acordo fazem isso e a ideia é que não exista um embate muito grande na arbitragem, que não seja tão litigante quanto é no judiciário, mas assim convergente para a solução e que ao final, mostrada a justiça de maneira mais rápida, eles possam continuar inclusive tendo outros negócios em comum. Não existe aquela briga para um ganhar do outro. Não existe o grande vencedor, embora existe um julgamento, mas a batalha é diferente. A batalha é em prol da solução pacífica do conflito. Economia, rapidez, é um processo importante. E quem é que pode participar lá na CMA? A CMA ajuda, que tipo de classe ela pode ajudar? Sim, ela ajuda. As empresas de engenharia que estão regularmente registradas no CREA, os profissionais de engenharia que estão regularmente registrados no CREA e qualquer outro conflito que envolva problema de engenharia ou de agronomia. Por exemplo, o condomínio, coisas ligadas a alguma reforma, isso também pode ser ajudado? Poderia sim, sim, pode. Ok, então. Limão, isso é um prazer tê-lo aqui no programa, volte mais vezes. Sucesso aí na arbitragem também, essa novidade aí no CMA. Certo, voltaremos sim. Obrigada. E agora vamos falar de conciliação. O CREA Minas, em parceria com a Justiça Federal, promoveu mais um mutirão de conciliação para profissionais e empresas em débito com o Conselho. Veja como foi. Para a audiência de conciliação do mês de agosto, a Justiça Federal e o CREA Minas convocaram 125 pessoas. A adesão foi de mais de 90%. A parceria entre o Conselho e o Núcleo de Conciliação da Justiça Federal visa regularizar a situação dos profissionais em débito com o CREA. Alternativas como esta estimulam o acordo entre as partes e desafogam os processos na Justiça. A conciliação também tem como objetivo resolver as pendências sem necessidade de processos, que podem se tornar longos e demorados. Ao receber a convocação, Reinaldo não pensou duas vezes. Espero poder ter um retorno positivo, sair daqui acertando, se tem algum débito, acertar esse débito. Creio que aqui vai ser a melhor condição de a gente estar negociando isso assim. Os interessados em regularizar a situação com o CREA Minas devem procurar o departamento jurídico do Conselho para propor e dar início a um acordo. Este primeiro passo já pode garantir o retorno às atividades. É um bate-papo, ele escuta de que se trata, quando é caso de anuidade, quando é caso de empresa, vê se ela pode ou não estar fazendo acordo, vê a possibilidade do profissional, se ele tem condições financeiras ou não de estar pagando. Ele não é obrigado a aceitar o acordo, ele aceita se ele quiser. Então é um bate-papo. Quem já resolveu a situação se diz aliviado. Eu já estava quase perdendo o registro. Para mim, a conciliação, me recuperei. Veio numa boa hora, então. Uma ótima hora. Os mutirões de conciliação acontecem sempre, uma vez por mês. Fique atento às datas e participe. Informações pelo telefone 3299-8767. O código diário é o 31. No próximo bloco, você vai conhecer a Sala Memorial Lourenço Baeta Neves, na cidade de Oliveira. Eu volto já. Existe uma área da engenharia que cuida da mais essencial das nossas necessidades. Ela está em cada etapa que envolve a qualidade e a produtividade das nossas lavouras, rebanhos e produtos agroindustriais. A agronomia, ela também estuda o uso sustentável da nossa flora e fauna e atua na preservação do meio ambiente. Agronomia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Existe uma área fundamental para que a vida funcione e cada um tome a direção correta. Agrimensura transforma os dados geográficos e físicos de uma região nas cartas e mapas que orientam o nosso dia a dia. Também faz medições de solos e de relevos para que a construção de prédios, estradas, barragens, redes de água, esgoto e de energia seja possível. Agrimensura e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo um momento único. Mais do que nunca, é hora de debater e encontrar caminhos para questões fundamentais. O papel de cada um é muito importante. O Créia já está fazendo a sua parte. As câmaras temáticas do Créia Minas foram criadas para oferecer estudos e propostas para grandes temas como mobilidade urbana, rodovias e valorização profissional. Uma valiosa contribuição para um futuro mais justo e economicamente sustentável. Existe uma área que, de alguma forma, está relacionada a tudo o que acontece à nossa volta. Ela projeta e executa edificações, pontes, viadutos, estradas, barragens e toda a infraestrutura urbana. Seu trabalho também é fundamental para proteger o meio ambiente dos impactos causados pelas atividades humanas. A Engenharia Civil é a concretização de muitos dos nossos sonhos. Engenharia Civil e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. Estamos vivendo a era da conectividade. Um tempo onde a informação é tudo. Estar preparado é fundamental. O Créia acredita nisso. O Créia Minas facilita o acesso, amplia a troca de informações e atende cada vez melhor a sociedade, as empresas, aos profissionais da agronomia, da engenharia e das demais áreas tecnológicas. São muitos os canais. Escolha o seu. O que é preciso para que novas minas sejam descobertas? Como garantir a construção de grandes obras como túneis, barragens, reservatórios, estradas, ferrovias, pontes e loteamentos? A Engenharia de Minas e a Geologia cuidam para que tudo isso seja possível com qualidade e total segurança. Engenharia de Minas, Geologia e Créia Minas. Avançar com visão do futuro. O Créia Minas, por meio da Câmara Temática de Mobilidade Urbana, acaba de entregar à sociedade um instrumento importante na busca por um trânsito melhor, a cartilha Mobilidade. Elaborada a partir de estudos detalhados do segmento, ela sugere projetos estratégicos que podem melhorar o deslocamento dentro da região metropolitana de Belo Horizonte. O caos no trânsito parece maior a cada dia. E neste contexto, fica difícil imaginar uma saída para o tema Mobilidade Urbana. Um quadro desafiador, encarado por instituições como o Créia Minas. Após um minucioso trabalho de pesquisa, o Conselho acaba de lançar esta cartilha, que traz um diagnóstico do trânsito na região metropolitana e possíveis soluções. Tudo o que foi debatido na Câmara Temática de Mobilidade Urbana está nesta cartilha e agora é apresentado ao público. Desde 2012, foram realizados vários workshops, um painel metroferroviário e até um seminário internacional com a participação da comunidade técnica. O documento foi apresentado no plenário do Créia Minas, pelo coordenador-geral da Câmara de Mobilidade, Oswaldo Deon. O trabalho teve como base a pesquisa Origem e Destino, de 2013, e a experiência de vários especialistas no ramo. Resultado, um estudo completo com soluções mais adequadas. Estiveram presentes na solenidade representantes do setor de trânsito do Estado de Minas, das cidades de Belo Horizonte, Contagem, Betim e da Agência de Desenvolvimento da região metropolitana. É de se esperar que haja um diálogo entre o governo federal, o governo estadual e as prefeituras, em especial dessas três cidades importantes da região metropolitana, no intuito de dar sentido a uma gestão compartilhada, que possam enfrentar o problema da alta capacidade e que possam resolver os problemas relacionados à conexão entre os sistemas metropolitano e os sistemas das cidades, Betim, Contagem e Belo Horizonte. A cartilha traz dados importantes dos principais gargalos, onde as intervenções precisam ser rápidas. E as rodovias são um deles. Dados da pesquisa Origem e Destino mostram os números preocupantes do transporte de cargas na região. Na BR-381, saída para São Paulo, por exemplo, passam cerca de 10.138 caminhões por dia. Na mesma rodovia, no sentido Vitória, o número é de 8.412. Isso sem contar os veículos menores. Para distribuir melhor este volume e evitar que comprometa outras vias, o estudo aponta a necessidade da construção de um rodoanel, ferrovias passando por esses trechos e até centros de distribuição em locais estratégicos. A pesquisa aponta também os lugares mais movimentados em relação ao trânsito da região metropolitana de Belo Horizonte. Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Betim e Ibirité são as cidades onde se concentra o maior número de pessoas que precisam se deslocar todos os dias. Neste caso, a melhoria da mobilidade urbana passaria pela construção de monotrilhos e, é claro, no investimento em metrô, aponta o estudo. Não há uma solução mágica para a resolução de todos os problemas de mobilidade da região metropolitana. É necessário uma articulação de vários modais. Mas, mais do que isso, é fundamental que as regiões que mais demandam viagens sejam contempladas. E é muito importante que o dinheiro público já utilizado também possa servir de parâmetro para novos investimentos. Eu falo especificamente das redes que articulam o metrô à região oeste, da chamada linha 2, da mesma forma do metrô, da mesma forma também que é necessário que haja uma articulação do governo federal e do governo estadual no sentido de poder resolver a grande questão de quem opera as linhas futuras dos sistemas de alta capacidade da região metropolitana. Prorrogado até 1º de outubro, o prazo para as inscrições da 2ª FACENTEC, Feira de Ciências e Inovações Tecnológicas, promovida pelo CREA Júnior e o Colégio Estadual de Instituições de Ensino. Este ano, os 10 melhores trabalhos receberão prêmios em dinheiro que vão variar de 2 a 12 mil reais. O resultado será apresentado em dezembro, num evento na sede do CREA Minas, em Belo Horizonte. No ano passado, concorreram 167 trabalhos desenvolvidos por 571 estudantes de 54 instituições de ensino, jovens dos níveis técnico e superior da área tecnológica, que encontraram na feira uma oportunidade de mostrar do que são capazes. Talentos como Mário e Marília, de Santa Rita do Sapucaí, que levaram o primeiro prêmio com o projeto Pulse. As inscrições podem ser feitas pelo site creia-mg.org.br.facentec. Ele foi um dos protagonistas da engenharia mineira. Desempenhou um importante papel como sanitarista e foi o primeiro presidente do CREA Minas. Estamos falando do engenheiro metalúrgico e civil Lourenço Baeta Neves, que acaba de ser homenageado pelo Conselho com a construção de um memorial. A sala, que reúne o rico acervo pessoal de Lourenço Baeta, fica na cidade de Oliveira, uma iniciativa do CREA Minas e do CREA Cultural. A equipe da TV CREA Minas pega a estrada mais uma vez. Agora seguimos pela Fernão Dias, no sentido São Paulo. E o destino é Oliveira. A cidade do centro-oeste mineiro tem cerca de 41.180 habitantes e fica a 150 quilômetros de Belo Horizonte. É aqui o local escolhido pelo CREA Cultural para homenagear o engenheiro metalúrgico Lourenço Baeta Neves. Lourenço nasceu e se formou em Ouro Preto, mas foi em Oliveira onde passou grande parte da vida. Na inspetoria do CREA Minas, na cidade, um cantinho especial foi reservado ao resgate e à conservação da obra deste profissional. É a sala Memorial Lourenço Baeta Neves, que em 1934 foi o primeiro presidente do então recém-criado CREA Minas. O CREA Minas está resgatando a memória do nosso primeiro presidente ao completarmos 80 anos a instituição CREA Minas e o sistema com fé CREA como um todo. Esse memorial da sala é muito importante para trazer a história de um profissional que dedicou a sua vida não só aos livros que foi professor, a um profissional e a causa da engenharia por ser o primeiro presidente do CREA Minas Gerais. Na pequena sala, história de uma vida dedicada à engenharia. Na ambientação, instrumentos de trabalho de Lourenço, como a velha máquina de escrever, companheira na elaboração de grandes projetos, espaços reservados também para a riqueza dos documentos e livros. Eles dizem muito da preocupação do engenheiro com projetos ligados à seca, às florestas e, principalmente, à higiene das cidades. E não era para menos. Nas primeiras décadas do século passado, ele atuou como sanitarista em várias partes do Estado. Os livros que ele publicou. Higiene das cidades, física do solo, a engenharia e as obras pela saúde, municipalização do serviço de águas e esgotos, a engenharia sanitária e seus problemas capitais. Ou seja, foi um homem que estava adiante do seu tempo. Hoje, esses temas estão aí presentes em todas as discussões atuais, não só da engenharia, mas nas discussões políticas do governo. Lourenço Baeta Neves se dedicou à prática da engenharia e também às atividades acadêmicas. Foi professor universitário e um dos responsáveis pela fundação da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Todo o acervo pessoal, entre livros, artigos e documentos, somam cerca de 2 mil publicações. Fora a família de Lourenço, o primeiro a ter acesso ao acervo foi o engenheiro civil Rodrigo Flores, que na ocasião era inspetor do Creia Minas em Oliveira e levou a ideia da preservação ao Creia Minas. Quando a gente estava passeando na fazenda do pessoal e eu me deparei com esse quadro do Lourenço Baeta Neves, com alguns dizeres, mas com a assinatura dele embaixo, eu então, na época, inspetor-chefe do Creia, a gente tinha acesso àquela sala de reuniões onde o primeiro quadro, com o primeiro nome do primeiro presidente do Creia, foi exatamente Lourenço Baeta Neves. Aquilo me despertou uma curiosidade para poder saber quem que era. E o meu amigo me informou, olha, esse é meu bisavô, o acervo dele está todo lá embaixo, está todo guardado. Falei, olha, eu queria dar uma olhada. Maurício, quando eu olhei aquele material, o manuscrito, o rascunho para se fundar o Creia Quarta Região, que abrangia Minas e Goiás, isso aqui é uma relíquia. Isso aqui realmente é um tesouro. Isso não pode ficar escondido aqui nesse porão. Eduardo Gonzaga, engenheiro civil e bisneto do primeiro presidente do Creia Minas, também fez questão de que o material fosse preservado. É muito importante essa preservação, esse trabalho que o Creia fez, cultural de realização dos livros, e fazer essa história dele. Todo o acervo está sendo restaurado pelo Arquivo Público Mineiro, graças à parceria com o Creia Cultural. O material também será digitalizado e ficará disponível para consulta na plataforma digital do Arquivo Público. e futuramente abrir para toda a sociedade esse acervo documental. Nós, provavelmente, vamos endereçar esses livros, esses documentos, para a Associação dos Ex-Alunos de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Já o cantinho inaugurado na inspetoria em Oliveira permanece, não só para resgatar, mas também para valorizar e contar a história daquele que pode ser considerado fundador do Creia Minas, um dos conselhos de maior destaque no Brasil. Foi o precursor de toda essa organização que nós temos hoje. Nós usufruímos de um sistema organizado porque começou nas mãos desse ilúcio engenheiro. O programa de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri